Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. Devido ao agravamento da pandemia do coronavírus e das trágicas consequências na vida do povo brasileiro, do Sistema Único de Saúde e do Brasil, as instituições signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil, Conferência Nacional dos Bispos, Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, Academia Brasileira de Ciências, Associação Brasileira de Imprensa e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, lançaram nota na tarde da última quinta-feira, 11 de março. Segundo o documento intitulado O Povo Não Pode Pagar Com a Própria Vida, abre aspas, o vírus circula de norte a sul do Brasil replicando cepas, afetando diferentes grupos etários e castigando os mais vulneráveis, fecha aspas. Ainda na nota, as entidades se solidarizam com as famílias que perderam entes queridos e aponta a urgente necessidade de maior empenho e integração dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário do Brasil, e entre os estados e municípios, na busca por encontrar soluções para enfrentar a pandemia. As organizações fazem também um apelo especial à juventude, abre aspas, o vírus está infectando e matando os mais jovens e saudáveis, valendo-se deles como vetores de transmissão, que a juventude brasileira assuma o seu protagonismo histórico na defesa da vida e do país, desconstruindo o negacionismo que agencia a morte, fecha aspas, afirma o documento. O Pacto pela Vida e pelo Brasil foi lançado no Dia Mundial da Saúde, 7 de abril de 2020, pela CNBB, juntamente com a OAB, a Comissão ARNES, a Academia Brasileira de Ciências, a Associação Brasileira de Imprensa e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A íntegra da nota está no nosso portal cnbb.org.br. Morreu na noite da última quinta-feira, dia 11 de março, o arcebispo de Cascavel, no Paraná, Dom Mauro Aparecido dos Santos, vítima da Covid-19. Segundo a Arquidiocese, o bispo estava internado desde o dia 16 de fevereiro, quando apresentou sintomas característicos da doença. Devido ao agravamento da doença, o arcebispo precisou ser entubado na madrugada do dia 19 de fevereiro. O prelado estava se recuperando bem e, no dia 27 de fevereiro, os médicos retiraram a cidação. No entanto, com seu estado de saúde agravado na última terça-feira, dia 9 de março, ele foi novamente entubado, mas não resistiu. Nascido em 9 de novembro de 1954, na cidade de Fartura, em São Paulo, foi ordenado sacerdote em 13 de maio de 1984, em Jacarezinho, no Paraná, onde exerceu a missão como padre. Foi também reitor do seminário, chanceler da Cúria de Ocesana e pároco da Catedral de Jacarezinho. Em 14 de agosto de 1998, foi nomeado bispo coadjutor de Campo Mourão no Paraná pelo Papa João Paulo II, tornando-se bispo titular em fevereiro de 99, onde permaneceu até outubro de 2007, quando foi nomeado arcebispo de Cascavel pelo Papa Bento XVI. Dom Mauro também foi bispo administrador da diocese de Humuarama em 2002. Foi vice-presidente do Regional Sul II da CNBB, de março de 2012 a julho de 2014, quando foi eleito presidente do Regional, onde permaneceu até maio de 2019. Aos 66 anos, Dom Mauro Aparecido dos Santos é o quarto bispo da igreja no Brasil, que perde a vida por causa da Covid-19 desde o início da pandemia. O caso anterior foi do arcebispo emérito do Rio de Janeiro, cardeal Eusébio Scheid, que faleceu no dia 13 de janeiro. Além dele, Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, em Pernambuco, faleceu dia 18 de julho, aos 57 anos de idade, e Dom Aldo Pagotto, arcebispo emérito da Paraíba, que morreu em abril, aos 70 anos de idade, também vítima da Covid-19. O levantamento de bispos que morreram por causa da Covid-19 foi realizado pela Comissão Nacional de Presbíteros, organismo vinculado à CNBB e divulgado no dia 2 de março. Os dados apresentados pela CNP foram consolidados com base em consultas aos regionais da CNBB. A conferência enviou nota de pesar pelo falecimento de Dom Mauro Aparecido dos Santos. Na próxima sexta-feira, dia 19 de março, dia de São José, padroeiro universal da Igreja, será aberto o ano Família Amores Letícia. Convocado pelo Papa Francisco, o ano especial será celebrado até o dia 26 de junho de 2022, quando acontece o décimo encontro mundial das famílias com o Papa em Roma. No Brasil, a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB preparou uma programação especial para a abertura, que contará com a celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, direto do Santuário Arquidiocesano de São José, em BH. Às 15h, horário de Brasília, haverá um momento de oração pelo Brasil e, às 20h, uma live com os bispos membros da Comissão para a Vida e a Família da CNBB, Dom Ricardo Ropers, presidente, Dom Armando Martim Gutierrez e Dom Bruno Eliseu Versari, além do casal coordenador nacional da Pastoral Familiar, Luiz e Carmen Stolf. No próximo dia 22 de março, completa um ano que a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB disponibilizou para download o primeiro subsídio celebrar em família. O material começou a ser elaborado diante da necessidade de isolamento social para enfrentar a pandemia do coronavírus. Na última quarta-feira, dia 10 de março, a comissão se reuniu e, entre outros assuntos, avaliou o primeiro ano do subsídio. O primeiro material foi oferecido para o quarto domingo da quaresma de 2020, quando as autoridades civis e sanitárias orientavam a necessidade de que a população permanecesse em casa, evitando aglomerações de pessoas e, consequentemente, as dioceses interromperam as celebrações eucarísticas presenciais. O subsídio da celebração em família foi uma oportunidade de fortalecer a igreja doméstica ao celebrar o Dia do Senhor com os familiares nas casas. Desde a primeira publicação, foram mais de 60 roteiros disponibilizados no portal da CNBB. Já estão abertas as inscrições para o segundo seminário Sanando as Próprias Feridas, promovido pela Comissão Especial de Proteção da Criança e do Adolescente da CNBB, pela Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, e o núcleo Luxmund. O seminário vai acontecer de 8 a 10 de abril totalmente online. Esta edição vai aprofundar o pedido de conversão e promoção de ações concretas expresso na carta apostólica Voz Etis Luxmund, do Papa Francisco. De acordo com a organização, a proposta do seminário é contribuir para que as comunidades estejam melhores preparadas para prevenir e enfrentar esses fenômenos à luz daquilo que o Evangelho e a Igreja orientam, proporcionando ambientes seguros para as crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis no âmbito da Igreja Católica do Brasil. O seminário vai contar com a presença de professores brasileiros e de um grupo de trabalho da Pontifícia Comissão de Proteção do Menor de Roma. A inscrição custa R$ 50,00 e os interessados podem fazer a inscrição clicando no banner do site crbnacional.org.br. Neste período de preparação para a celebração da Páscoa, a Pastoral Juvenil da Comissão para a Juventude da CNBB propõe, não só aos jovens, mas para toda a família, fazerem o Retiro Quaresmal Caminho de Paz. São vídeos, meditações, roteiros de oração e áudios que vão ajudar na condução desse momento de oração para o caminhar com Cristo, que é a nossa paz, conforme inspiração bíblica da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. A cada semana serão oferecidas reflexões a partir do Evangelho do domingo correspondente e os materiais para colaborar com a vivência do Retiro Quaresmal. Todo esse material pode ser acessado no site jovensconectados.org.br. Está aberto o credenciamento para veículos de comunicação e jornalistas que desejam cobrir a 58ª Assembleia Geral da CNBB, que vai acontecer de 12 a 16 de abril. Para se inscrever, basta preencher o formulário que já está disponível no nosso portal cnbb.org.br. O credenciamento pode ser feito até o dia 9 de abril. Por causa da pandemia da Covid-19, a Assembleia será totalmente online, com atividades pela manhã e à tarde, com coletiva de imprensa, sempre a uma da tarde, horário de Brasília. O tema central da Assembleia diz respeito ao Pilar da Palavra, proposto pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Mesmo sem a possibilidade de votação de um documento, será debatido o tema Casas da Palavra, animação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades eclesiais missionárias e outros assuntos relacionados à atuação da Igreja Católica no Brasil. Mais detalhes no nosso portal. Um grupo de 25 marinheiros do Kiribat, pequeno país localizado na Oceania, que estão acolhidos desde o ano passado, início da pandemia, na Casa Estela Mares, em Santos, em São Paulo, organizada pelo Apostolado do Mar, vinculado ao setor de mobilidade humana da Comissão para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB, ainda não conseguiu retornar ao país de origem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nenhum caso de covid foi registrado no pequeno país do arquipélago do Pacífico, em função de ter fechado totalmente as fronteiras. O país está aceitando a repatriação do grupo desde que observadas algumas condições. No caso deles, que estão no Brasil, um país com alto risco de contaminação da covid-19, as dificuldades aumentam. Seria necessário encontrar um país próximo, com baixo índice de contaminação, para acolher o grupo em quarentena antes de retornar ao país de origem. Os marinheiros começaram a desembarcar no Porto de Santos, em grupos pequenos, e foram direto para a Casa Estela Mares, onde aguardam a repatriação. Segundo a coordenação da Casa, esses marinheiros fazem parte de um grupo de cerca de 400 mil marinheiros no mundo que não conseguem voltar aos países de origem por causa da pandemia. O Apostolado do Mar é uma missão da Igreja Católica presente no mundo inteiro, especialmente nos portos da América Latina, desde 1920, e tem como público-alvo os marinheiros, pescadores, trabalhadores, estivadores e todos aqueles que vivem do mar. Confira também no portal da CNBB. Comissão Episcopal para a Comunhão e Partilha da CNBB manterá a ajuda à formação de 395 seminaristas de 46 dioceses em 2021. Papa nomeia arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani Tempesta, como membro da Comissão para a América Latina. Conferência dos Religiosos do Brasil convoca momento de oração solidária pelo Brasil. Comissão para a Comunicação realizou reunião virtual com dirigentes de emissoras católicas e representantes da Cignes Brasil. Diocese de Roraima acolhe a abertura do processo de canonização do bem-aventurado José Alamano, fundador dos missionários e das missionárias da Consolata. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais, arroba cnbb nacional. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima!